O encontro quer debater a nova política industrial brasileira dedicada ao setor espacial. A meta é ampliar a capacidade de investimento e inovação das empresas do setor e torná-las mais competitivas dentro e fora do país. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está na Agência Espacial Brasileira. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Um dos objetivos desse encontro é discutir as novas diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais. Sobre o assunto, eu converso com José Raimundo Coelho, presidente da Agência Espacial Brasileira. Com a situação da indústria espacial no Brasil atualmente, quais os principais desafios? Priscila, a indústria nacional que atua na área espacial, ela é uma indústria que nós poderíamos considerar uma indústria nascente de pequenas e médias empresas. Os desafios são principalmente estruturar esse grupo de empresas e a nossa programação e o nosso programa espacial de tal maneira que possa garantir a sustentabilidade das empresas. Esse é o grande desafio. E o que foi discutido aqui nesse encontro? Olha, nesse encontro nós discutimos várias coisas. Nós discutimos diretrizes novas, mas também discutimos política e estratégias novas. E uma das estratégias mais importantes que foram discutidas e consideradas aqui é fazer com que as empresas entendam o seu papel importante no desenvolvimento do programa e assumam a responsabilidade junto conosco. Nós não queremos mais tomar decisões ouvindo apenas conselhos. Nós queremos ouvir todos os atores que compõem o Programa Espacial Brasileiro. E um dos mais importantes, aquele que vai permitir a sustentabilidade do programa, é o setor empresarial, é o setor industrial. E qual é a expectativa para os próximos anos? O que é esperado com esse Programa Nacional de Atividades Espaciais? O que ele traz de novo? O Programa Espacial Brasileiro é um programa que consta de uma agenda de autonomia em tecnologias espaciais que nos permitam acesso ao espaço de maneira completa. Nós estamos agora, as novidades são mais questões de approach, mais questão de como abordar essas questões. Então, veja, precisamos desenvolver a nossa criatividade, que é própria do brasileiro, para encontrar outras soluções que não sejam aquela solução que sempre utilizamos no passado de depender exclusivamente do orçamento do governo. Muito obrigada pela entrevista.